Música Quase quatro horas da manhã, um cidadão de bem aborda a nossa viatura de rota para informar que próximo a sua residência, em uma rua escura com vários becos, três indivíduos estavam armados, planejando um roubo à residência. Veja os lugares que os policiais entram, lugares que poucos gostariam de estar. Música 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 Não, 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 não. Obrigado. 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 Independente se é um patrulhamento de área, se é um BAEP, força tática ou rota, o perigo é o mesmo. E muitos que criticam não conhecem a atividade e os perigos que esses guerreiros correm no seu dia a dia. Então é muito simples criticar. Mas quando estão em perigo, não tem Batman, não tem Robin, é a polícia militar que eles chamam. Então temos que valorizar o trabalho desses guerreiros. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Diretura, Ilia Júnior.